O Cristo Nino Máu a vida O Ná Xá no arra 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 Oh Cristo Oh Cristo Má wadi na Oh Nia Oh Nia Yeah 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 Cristo Oh Nia Má wadi na Oh Nia Já não arra Sem como é idiota Na exiça E aí é mulher Nossa Unha cupom Abaixar o osso Amanha-se O Cristo Ma'aua-mi-na E aí é mulher 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 E aí E aí é mulher E aí é mulher E aí é mulher E aí E aí é mulher E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.